E na manhã de hoje, uma solenidade do 8º Batalhão de Polícia Militar marcou a troca de comando da unidade de campos. Sai o Tenente-Coronel Marco Aurélio Pires Lousada e entra o também Tenente-Coronel Fabiano Santos de Souza. Acompanhe. O Tenente-Coronel Marco Aurélio Lousada deixará a corporação e será transferido para a Diretoria-Geral de Pessoas, o DGP. Em seu lugar, assume o Tenente-Coronel Fabiano Santos de Souza, que estava como subcomandante do 29º Batalhão da Polícia Militar em Itaperuna. Lousada assumiu comando do 8º BPM em janeiro deste ano, no lugar do Tenente-Coronel Marcelo Freiman. Antes de se tornar comandante do 8º BPM, Lousada atuava à frente do Comando de Policiamento Especializado, CPE do Rio.